É de sua língua e espontânea vontade casar-se com Giovanna Letícia Rodrigues Jorge. Sim. Giovanna Letícia Rodrigues Jorge. É de sua língua e espontânea vontade casar-se com Paulo Afonso Lopes Rodeiro. De acordo com a vontade de ambos, capaz de afirmar perante mim e de vos recebentes como marido e mulher, que eu, em nome da lei, vos declaro casar-se. Música Música